Olá! Você que trabalha com manipulação de alimentos, seja fracionando, preparando, transportando, seja em restaurantes, cozinhas industriais, institucionais, supermercados, padarias, açougues, lanchonetes ou qualquer segmento que faça manipulação de alimentos, você está convidado para a nossa novidade, que é o curso de manipuladores de alimentos. Ele inicia na próxima terça-feira, dia 22 de junho, às 19h, na cozinha didática do curso de nutrição da Unidave. O objetivo desse curso é trabalhar todas as práticas, as boas práticas em manipulação de alimentos, segundo a RDC nº 216 da Anvisa. Esse curso será trabalhado de uma forma muito dinâmica, onde as práticas que nós vamos abordar durante os períodos da aula do curso poderão ser levadas para os estabelecimentos que vocês trabalham e poderão ser aplicadas. Então, nós esperamos vocês a partir de terça-feira, dia 22 de junho, e se vocês quiserem mais informações sobre o curso, podem entrar em contato com o setor de extensão da Unidave. Esperamos vocês!